Hoje chegou o dia de gravar aquele vídeo que vocês tanto esperam, os favoritos do mês, de que mês? Dos últimos dois e meio, porque eu juntei produtos dos últimos dois meses pra fazer um vídeo com realmente coisas novas Quase tudo novo, tem coisa assim que não é nova, mas pra mim é novo, né? Então vamos lá, dá um joinha, se inscreva aqui no canal e vamos ver Então eu já estou aqui com a minha listinha, né, onde a gente tem toda a descrição do produto Pra vocês entenderem um pouquinho mais deles Eu vou começar falando de dois produtos que eles tinham que entrar nesse vídeo e algum deles, talvez os dois, entrem favoritos do ano Porque eu fiquei tão encantada com esses dois produtos, tão apaixonada Esse daqui é o Vitamina C15 Aqua Stick da Adicos É uma Vitamina C em bastão Nossa, deve ser uma meleca Gente, é o sensorial mais incrível Então vamos lá Vitamina C em formato stick com textura aqua Que desliza facilmente pela pele, liberando gotículas de água com sensação de frescor e conforto imediato Com potente ação antioxidante e hidratante, ela proporciona uma pele revitalizada, naturalmente iluminada Com redução de rugas e linhas de expressão Possui alta concentração de Vitamina C 15% Em sua fórmula altamente estável, somada a potente ação antioxidante da astaxantina e do ácido ferúlico, né? Que ele ajuda a preservar a Vitamina C Que são altamente eficazes em neutralizar radicais livres no meio intra e extracelular Isso daqui é um bastão Isso daqui é uma Vitamina C Eu não vou passar essa aqui agora porque eu vou passar o outro Mas basicamente se você vai lá, desliza, ela tem uma textura maravilhosa Ela deixa o rosto geladinho Eu não sei explicar isso, gente Isso aqui é fabuloso, num grau E aí, gente, tem a versão hidratante pros olhos e pro rosto Que é esse daqui, ó Todos os produtos que eu falar nesse vídeo, como qualquer vídeo meu Tem link aqui na descrição E nos meus links, às vezes eu coloco cupom, às vezes eu coloco desconto do link Então entra sempre na descrição Que vocês vão se arrepender Então esse daqui é o bastão Vocês viram que o outro é amarelinho? Esse daqui, ele é branquinho Primeiro, ácido hialurônico com textura Water Stick Que preenche rugas, promove frescor imediato Hidrata profundamente a qualquer hora do dia, em qualquer lugar Quatro tipos de ácido hialurônico, mais dois bioestimuladores Que auxiliam no antienvelhecimento e proporcionam firmeza e luminosidade para a pele Isso daqui, não, vocês não estão entendendo Você passa, parece que eu tô passando um gel congelado Que, ó, ele desliza na pele e fica geladinho na hora E aí você pode passar na área dos olhos Pode passar em cima da sua maquiagem Pode passar em qualquer momento do dia Isso aqui é tão viciante, gente Eu fico passando isso aqui o dia inteiro Cheguei a fazer publi deles, de tão apaixonado Eu falei, gente, marca, eu preciso falar disso daqui Então isso daqui não é publi, mas entra aqui na descrição que tem link dele Agora a gente vai falar mais de skincare Isso daqui acabou Eu já usei esse produto há muito tempo, mas Nesses últimos meses, vocês viram que no último vídeo eu já tinha falado Que eu tava usando vaselina na pele Porque o clima tava tão seco que, assim, impossível Minha pele começou a ficar tão irritada nos últimos meses Tão irritada Eu acho que junta o clima seco, estresse e a minha mudança hormonal Porque, gente, 44 Eu tô achando que eu tô na perimenopausa Aliás, se você tiver aí na perimenopausa Comenta aqui embaixo Porque, assim, tá acontecendo um monte de coisa estranha na minha vida, gente Que eu tenho certeza que essa praga tá acontecendo Mas vamos lá Minha pele ficou muito seca E aí eu tinha um cicalfate fechadinho Este produto aqui Que é um produto super conhecido Ele é um produto usado pra assadura Enfim, é um complexo reparador e antibacteriano Com cobre e zinco Para peles sensíveis e irritadas Ação farmacológica inspirada no microbioma cutâneo Ele ajuda a acelerar o processo de reparação natural da pele Ao mesmo tempo que previne a proliferação de bactérias E protege contra o ressecamento Garantindo resultados visíveis por até 48 horas Pra reparar lesões e ativar o processo de cicatrização É aquele tipo de produto que você coloca ali na unha Que tá lá ressecadinha, masticada, pele esfoladinha Ou na pele, gente E isso daqui eu tava usando Deixa eu ver se eu consigo tirar um... Não vai ter... Acho que... Ó, vai sair um pouquinho Ele é um creme grosso Ele lembra aquele creme de assadura, sabe? Como que é o nome daquele que tem um cheiro horrível? Mas esse daqui, ó Não tem cheiro de nada E ele desliza e some muito mais facilmente Então eu aplico toda nessa área aqui do rosto Que tá sensível, que tá com bolinha Que você fala Nossa, eu tô com espinha E às vezes, quase sem Que a pessoa nunca teve espinha e começa a aparecer isso Provavelmente não seja espinha Provavelmente seja sua barreira cutânea Que tá ali com problema Porque a pele tá ressecada Tá precisando de mais hidratação Mudanças, né? Hormonais, enfim, tudo E eu tava passando uma mega camada Aqui nos dois lados da bochecha Que é a parte que mais me irrita Aí a gente tem um outro produto Que eu conheci agora também Que muita gente fala assim Nossa, é maravilhoso Que é esse daqui da Creamy Eu nunca tinha usado Esse daqui É o Calming Cream Ele é um hidratante ultra leve De rápida absorção Que oferece alívio para a pele sensível Ou sensibilizada por fatores externos Recompõe a barreira cutânea Oferecendo uma hidratação natural E não oleosa São produtos diferentes, tá? Eles têm propostas muito parecidas Mas são produtos diferentes O Cicalfate, pra mim É quando realmente eu preciso daquela hidratação Ele é mais gorduroso Vamos dizer assim E ele recupera melhor a pele Mais ali sacrificada Sabe? Já esse da Creamy É um creme de uso diário Bem levezinho É bem assim Fácil de tolerar Por qualquer tipo de pele Então são duas propostas diferentes Aí a gente tem Um potente aqui Nem tô usando mais Porque eu já usei ele Já fiz todos os meus testes Eu usei ele por dois meses e meio Acho que deu E aí eu tô usando um outro já, tá? Spoiler aí Esse daqui é o Serum Facial Anti-Aging Com retinal 0,05% de retinal Esse daqui Quem me deu Foi o Guilherme Muzi Dermatologista Aliás, se você ainda não tá sabendo Eu e o Gui fizemos um curso De skincare maravilhoso Ah, esse gente é um cursinho rápido Não São 26 aulas Muito bem assim Explicadas De uma forma muito fácil E muito gostosa de aprender Que a gente falou tudo sobre pele Quais são as camadas da pele Como que funcionam Os ingredientes dentro da nossa pele A gente falou de proteção solar De envelhecimento De como prevenir envelhecimento Procedimentos De botox De laser De tudo É um curso super completo Maravilhoso Se você não fez ainda Se você ainda não está No nosso clubinho seleto Entra aqui Vou deixar link também No link pra você Dar uma olhada no curso Porque é muito bom Se você gosta de aprender Sobre skincare Sem baboseira E falando a verdade Médico altamente respeitável Dá uma lida Enfim Ele me deu isso Ele falou assim O creme é muito bom Acho que você tem que testar E claramente eu testei E claramente Eu adorei O Cério Facial Cream Anti-Aging Retinal Reduz rugas, linhas Além de aumentar a firmeza E elasticidade Recuperando a luminosidade Tem ação clareadora Em marcas Uniformiza o tom da pele Reduz o tamanho dos poros Melhora o vício Estimula a produção de colágeno Controla o brilho E oleosidade excessiva Com ação anti-acne É um produto Sensacional Pra quem quer prevenir O envelhecimento Então se você quer A tua pele mais jovem Por mais tempo Retinol Retinal Retinal Retinaldeído Tretinoin Enfim Independente de qual Formato que você vai usar Qual a fórmula Qual é Se é um derivado Se é um ácido puro Mesmo Independente Todos tem ótimos Efeitos Contra o envelhecimento Precoce Eu gosto da embalagem deles Que é igual Da Drunk Elephant Sabe Que é bem prática Vai ter link aqui embaixo também E aí gente Tem um lançamento Que eu amei muito Também é da Avene Que é este produtinho aqui Que ele tem na versão com cor Mas eu amo versões sem cor Esse daqui É o Matte Perfect 50 Tri-Defense Ultra fluido Da Avene É um protetor solar Líquido É um protetor facial Com alta proteção Para todos os tipos de pele Até as oleosas É o único do mercado Que possui máxima proteção Contra os raios UVB, UVA e a luz azul Em um filtro sem cor Seus pigmentos ajudam A uniformizar o tom E a cobertura natural Perfeita para o dia a dia Então eles tem uma tecnologia Super diferente A gente fez uma live Até com a marca Mês passado Acho que foi E o dermatologista explicou Que é o único Que tem essa alta proteção Contra a luz azul Que é a luz do sol também Não pense só A luz do celular Não gente Desapega da luz do celular A gente está preocupado Com essa luz Que eu estou tomando aqui Essa luz do sol Essa luz que deixa a gente Ficar mais velho Mais rápido Então assim Quando você está saindo Na luz do sol Está ficando perto da janela Quanto maior a proteção Que você tem contra a luz azul Melhor vai ficar a sua pele E a textura dele é muito boa É muito fácil de espalhar Eu estou acostumada Com protetor em gel Então eu falei Não vou me adaptar E eu gostei muito Ele lembra muito sensorial Daquele outro da XC Do que eu postei aqui Já foi meu favorito São super parecidos No quesito sensorial mesmo E eu achei a proteção dele Muito boa Então está aí Assim super super aprovado Calma que a gente tem ainda Maquiagem e perfume Perfume gente Dois perfumes maravilhosos Mas eu quero falar Desse produto Que não tem nada de novo Mas tem para vender Esse daqui é o BT Gloss Da Bruna Tavares Na cor Vanessa E eu vou aplicar aqui Porque eu quero mostrar A textura dele Eu amo os produtos De boca da Bruna Aliás Eu amo praticamente Tudo da Bruna Mas esse daqui É um que vocês vivem falando Qual gloss você está usando Qual gloss você está usando É esse gente Porque o meu BT Plump Que é o que eu amo mais Não tem Está em falta Então assim Quando acabou o meu BT Plump Eu comecei a usar esse daqui É um gloss Tem um preço muito maravilhoso Tem essa cor belíssima E ele deixa uma textura Sabe que você sente um verniz líquido Mas ele não cola Então eu acho que ele é sensacional E agora a gente fala De cabelo Para depois falar de perfume Porque o cabelo favorito Não podia deixar de ser Esse daqui Eu estou no meu segundo potinho Cada dia que eu uso Eu me apaixono mais Esse daqui é o Refresh Smooth Do Stephen Knoll Que é um shampoo seco Que ele tem um cheiro Espetacular Ele Não deixa o cabelo branco Gente Isso é maravilhoso Então ele tem uma pegada De limpeza mais suave Então não é aquele Que deixa o cabelo duro Cabelo seco Não Ele serve para dar volume E ele serve para limpar o cabelo Desde que o cabelo Esteja 3, 4 dias sem lavar A gente tinha que Ter um bom senso ali Então lavou um dia Ficou dois sem lavar Passa ali Vai sair Passa Funciona Sim Só que se o cabelo estiver muito sujo Lava o cabelo Antes Gente Não dá para fazer milagre Esse daqui É maravilhoso Eu e o Aria amamos Nós somos Assim Dependentes do shampoo seco Porque né A gente gosta de deixar o cabelo Sempre limpinho Com voluminho E esse daqui É maravilhoso 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 Assim Favorito do ano total Anotem Comprem Porque Acho que está com desculpa Entra lá E agora a gente vai falar de perfume Vou falar de dois perfumes aqui Fortes Dois perfumes Para quem quer perfumão Faz tempo que eu não falo No último vídeo Eu falei tudo de perfume suave Delicioso Ótimo para o verão Agora a gente vai para o perfume de noite Aquele perfume Para quem quer causar Impacto Aquele perfume Que você só vai Nossa Olha isso Já abre Você só vai Se livrar dele Quando você toma banho De bucha Mas eles são muito bons Porque ambos são muito elegantes Não são perfumes doces E enjoativos Aquele perfume Não Gente Eu odeio perfume Esse daqui É o Tom Ford Black Orchid Orquídea negra E ele é muito chique Ele é muito gostoso E ele é um perfumão Que assim Como eu não gosto De perfume extremamente forte Eu faço uma borrifada de leve Ou uma leve bruma E acabou E é aquele perfume Que as pessoas chegam e falam Nossa Nossa que cheiro é esse Porque você sai e sai Deixa um rastro Mas não deixa um rastro enjoativo Uma intensa experiência olfativa A releitura especial De uma das linhas históricas De Tom Ford Celebra o legado icônico Da clássica fragrância Black Orchid Ou de Parfum Família olfativa Floral oriental Nas notas de topo Ele tem trufa negra E langue-langue Aquela fragrância Mega, mega sensual Aí ele tem na nota de coração Orquídea negra Ameixa preta O toque de ameixa preta Gente é uma coisa muito doida Eu sinto assim Muito E nas notas de fundo Rum absolute E patchouli Qual a chance né gente De eu me amar muito perfume E não ter patchouli E ele tem patchouli E é maravilhoso Maravilhoso Perfumão Perfumão daquela mulher assim Poderosa Ele é unissex tá Ele fica muito bom em homens também Mas aquela coisa poderosa Quero chegar chegando Tenho poder nas minhas mãos O outro também é poderoso Vocês vão estar ali no Aqui a briga vai ser assim Quanto eu posso investir? Porque esse aqui custar cinco vezes O preço desse Mas assim Ambos são incríveis Então se você está querendo Um perfumão exclusivo Alta perfumaria Luxo total Isso aqui a gente tem De opção E aí a gente vai falar Uma versão mais econômica De luxo Que é a primeira perfumaria De luxo do Brasil A Felisa E esse perfume assim Foi uma surpresa Absurda Esse daqui É o Velvet Tobacco Perfume intenso A cor dele é linda Ele é um marrom escuro Com uma cor de cacau E o cheiro disso gente É uma coisa tão sexy Mas assim Não é um sexy Vulgar Pensa assim Está chegando De terninho De um saltão fino Sabe aquela coisa Você está assim Toda vestida Mas ao mesmo tempo Um pedacinho de pele Já te deixa a pessoa Mais sexy do mundo É isso Eu consigo ver Assim Muito poder Nesse perfume Eu vou ter que ler ele Porque assim Ele tem cheiro de mel Ele tem um cheiro de drink É uma coisa espetacular No coração da noite Onde mistérios se desdobram E paixões se revelam Nasce Felisa Velvet Tobacco Uma fragrância Ousada Inovadora Que captura a essência De uma mulher noturna Aquela que ilumina Os cantos mais sombrios Com a sua presença Irresistível Nota de topo Couro Simplesmente isso Nota de coração Mel Nota de fundo Tabaco Ele tem uma pegada Que eu não sei explicar Mas é como se fosse Uma bebida Tipo um drink Com um toque de mel ali Com cheiro de couro Muito rico Tanto que eu falei Quando eu abri Eu falei Gente Esse perfume tem cheiro de Hermes Ele tem muito cheiro Da perfumaria de Hermes Sabe a perfumaria de luxo De Hermes E ele é muito Muito assim Ele dura uma vida Os dois Eles duram Assim A ponto de eu Apliquei aqui Quando chegou Eu fui tomar banho Lavei a cabeça Lavei Tipo eu tomo um banho Um banho Saí do banho E ainda tinha um perfume Eu falei Gente você está sentindo O perfume Nossa está mais suave Está gostoso O cara Ele gosta de perfumes mais suaves Então assim Se você gosta de perfumão Se joga Se você gosta de um perfume intenso Mas mais delicado Passa uma bruma E só passa por baixo Assim sabe Para ele dar aquele toque Porque isso daqui gente É tão chique É tão chique É tão elegante É tão marcante Nossa eu recebi Eu falei para a dona da marca Eu falei Gente Isso daqui que você fez No Brasil Não sei Para mim acho que é o melhor perfume nacional Que eu já tive até hoje Melhor Perfumão assim É sensacional Link de tudo está aqui na descrição Olhem aqui Porque vários tem promoção no link Alguns tem cupom Enfim Olhem aqui Sempre olhem aqui Ah e não acham de descrição Olha o primeiro comentário Que eu coloco nos dois Aí você aproveita Beijo Até a próxima E aí E aí E aí E aí E aí E aí